E aí galerê, tudo beleza? Lê Santana falando aqui com vocês Hoje um vídeo tranquilinho, uma brincadeira que eu queria deixar e ao mesmo tempo uma sugestão pra vocês, sem grandes pretensões didáticas Mais cedo eu tava estudando piano e resolvi treinar um pouquinho assim estudar um pouquinho desse jeito aqui vendado, sem enxergar nada, coloquei algumas bases de alguns backing tracks de jazz e fiquei lá tateando o instrumento, tentando criar melodias assim, é interessante cara, porque você esquece muita coisa, não totalmente mas esquece, você desconsidera, melhor que esquece, você desconsidera muita coisa de teoria musical, a coisa das notas alvo, pelo menos pra gente que é pianista, que é muito visual o negócio, o raciocínio musical é outro, você pensa mais na música e menos na escala, porque você não tem uma referência visual pra montar a escala que você quer fazer, outra coisa interessante é perceber a relação sinestésica entre bom, nem sei se é uma sinestesia de fato, mas seria uma relação entre o que a gente ouve e a noção espacial que a gente tem, isso eu acho que se aplica praticamente todos os instrumentos principalmente em situações em que você quer dar um salto intervalar longo, isso aconteceu algumas vezes aqui nos improvisos que vocês vão ver, algo como de pensar na frase eu consigo imaginar estando assim, estando cego o salto que eu tenho que dar com a minha mão pra chegar nessa nota viram que eu tava olhando pra cá, né? então fica aí essa sugestão de brincadeira pra vocês aí com o instrumento de vocês, que é bastante interessante eu quero mandar um abração pro Jean Quevedo, na verdade ele é o responsável por esse vídeo porque eu postei uma brincadeirinha assim lá nos stories do meu Instagram e foi ele que me encorajou a fazer mais disso e eu resolvi fazer um vídeo com essas brincadeiras beleza? gente, procurem meu canal no Telegram tem um monte de conteúdo super legal tem rolado promoções exclusivas ao acesso pro meu curso o grupo do Telegram é gratuito tá? o link tá aqui na descrição lembra de curtir esse vídeo se inscreva no canal comenta aqui embaixo o que você achou e se você tiver afim de ser meu aluno acesse a www.canaljoaumbemol.com que lá você encontra o meu curso de harmonia é um curso enorme mais de 100 aulas e ele tá baratinho assim por enquanto porque eu ainda tô terminando a grade dele quando terminar eu vou repensar a maneira de vender e esses preços vão ser reajustados então é isso aí bora pro vídeo o que você acha 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 que E aí E aí E aí Nossa sorte E aí 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 Tchau. 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 Música 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 Música